A balança comercial brasileira registrou na segunda semana de fevereiro um superávit de 131 milhões de dólares. O resultado, que mostra que o país exportou mais do que importou, foi divulgado hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Entre os produtos mais vendidos durante o período estão minério de ferro, soja, carne e café.